Ei você que ama estudar as escrituras, você sabe qual é o real significado da palavra amém? Eu estou aqui para te falar em primeiro lugar o que essa palavra não significa. Ela não significa assim seja e ela também não significa eu concordo ou concordância com alguma coisa. Ficou surpreso né? Pois é, eu vou contar agora para você o que essa palavra de verdade significa. Amém é a palavra mais conhecida em todo o mundo. Ela é uma palavra de origem hebraica, isso mesmo, origem lá do povo de Israel, lá do povo hebreu, das páginas da Bíblia. E essa palavra ela não teve mudança em nenhum idioma no planeta todo. E essa palavra na verdade ela é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico é quando nós retiramos a primeira letra de cada palavra que forma uma frase, formando então uma outra palavra.